nossa olá pessoal hoje eu vou fazer para você a receita é segunda rápida é um lanche da tarde o que eu preciso para esse lanche isso é rápido e muito gostoso que eu preciso um pão um baguete um baguete assim pode usar um pãozinho francês do brasil normal dormido é assim é dormido mas a gente fala pão dormido eu vou também precisar fiambre é o presuntado galera eu preciso seis de ovo seis ovo é queijo ralado queijo raladinho já comprei ralado pode ralar em casa pois é bom também ter a cebolinha verde mas como eu não tenho tenho aqui coentro e precisa de sal e pimenta aqui para nós é meio difícil achar cebolinha né não é sempre que você encontra não é que é para casa cheia hoje mas tá fininho e não é bonita pronto vamos começar bora começar eu vou cortar a pão isso é um grande da pão né aqui é cortar a pão bem grossinho esse pedaço eu vou colocar do lado eu vou colocar ele bem bem grosso mais ou menos dois dedos assim né e a dois dedos e vamos até a pão adormecida porque eu fica cortando se melhor e fica mais gostoso esse pão tá fresquinho nós compramos agora e agora o que eu faço pode ser com faca pode ser com mão porque como o meu tá muito fresco eu vou tirar com mão tirar meu olhinho assim e fazer esses buraquinhos não precisa tirar muito só fazer as buracos fazer assim né e abrir o bocadinho ele é tendinho para ele até buraquinho tá pronto agora vamos colocar ele do lado e vamos fazer recheio recheio eu tenho presunto que em portugal se chama fiambre e vou cortar ela quadradinho assim bem fininho hum聯 que top que top e depois você vai cortar assim é quadradinho né mas eu tô sentindo que esse lanche da tarde é bom hein você sempre come esse lanche lá na Ucrânia é tarde? vamos como lá tem muito ovo e o ucraniano gosta muito, pau e vocês também fazem aquelas carnes fumadas né e vocês usam a própria carne fumada e compram muita mortadela eu acho que a gente usa muita mortadela então dá pra substituir isso por mortadela dá aí galera, vocês podem usar a mortadela salsicha também, quem quiser é um carninho né sim, tem que pôr uma carne é uma carne uma salsicha, mortadela fiambre, bacon quem quiser né entendi eu gosto de cada um agora cortando sim vamos colocar aqui colocando a vasilhinha você vai preparar o recheio né sim eu acho que eu já tô começando a perceber isso hein eu tô desconfiado que esse recheio vai ser jogado aqui dentro vai humm vai ser muito bem isso vai ficar bom hein tem que ser agora aqui tem o coentro lavei ele e vou picar também tá bem pequenininho sim pra fazer um recheio sim e nós de um crânio usamos cebolinha tá você usa cebolinha de folha né mas pra cebolinha o que é a verdurinha sim aliás, o que tem né sim, tem que usar uma coisinha verde né normalmente você usa cebolinha sim cebolinha, coentro, salsa sim pronto agora o que eu vou fazer eu vou pegar outra vasilha eu vou bater aqui 4 ovos 4 ovos 1 2 4 agora vamos misturar um pouco aí bater não precisa muito não vamos misturar né tá bom agora quero uma colher uma colher? uma colher sim senhora vou jogar pra aqui pra aí tá e agora vamos colocar vai ficar bom isso Karina? a queijo tem cara de que vai ficar bom não tem? tem tem, não tem? uhum nossa, tá aqui lá me deixava pra aí isso é de lanche é lanche isso é que a mamãe come a tarde na Ucrânia não é toma vou vir pra você comer tá brincando, tá cru agora o que eu vou fazer eu vou colocar um pouco de pimenta a gosto a gosto? sim essa coisa não é pimenta rei eu acho pimenta do reino é pimenta do reino pronto aqui em Portugal só se fala pimenta preta e ou pimenta branca eu vou colocar um pouco de sal pimenta branca essa daqui é preta aqui ó pimenta preta moída mas eu quero falar pimenta branca sal a gosto né um tiquitico tiquitico mas fala coco não parece tiquitico que? parece que ela comocou muito não colocou pouco é a gosto né a gosto o sal é mais o sal na verdade é mais pra temperar o ovo né porque os outros ingredientes aí tudo já tem tempero não preciso muito porque a queijo também tem sal né queijo o presunto o fiambre a salsa sim não a salsa não pronto vamos deixar a parte agora não precisa lavar não vamos bater o ovo mais dois ovos tu quer bater? sim agora que vai dar pronto aí sim hein muito bem não faz isso só lamber o dedo bate bate temos auxiliar Karina ajudante oita oita pronto ovo já tá batido tenho forma montada com papel digital sim agora o que eu vou fazer eu vou pegar o pozinho ah isso vai pra isso né sim que top eu vou colocar aqui que depois nós vamos colocar a recheia lá dentro ah sim pode pode vai por aí dentro joga aí pra mamãe vai ajudar isso você vai aprender também tem que aprender a cozinhar entendeu porque um dia é você que vai assumir o canal da mamãe é de culinária né Karina você já tá aprendendo a fazer comida na escola né já o que você já aprendeu a fazer na escola pizza 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 você já aprendeu a fazer pizza na escola e pizza com massa com massa como assim com massa isso é a nossa janta Karina tá é isso é a janta você lava uma mão ainda bem que é só você e da mamãe porque o papai tá de dieta o lanche da tarde mas esse lanche vai ser com janta é mas esse lanche tá com cara de que vai ficar bom hein sabia vai ficar pode colocar o último mamãe ainda falta três aqui ainda pode colocar o último pode aí coloca eles todos assim nessa forma né sim hum agora vamos com o cuidadinho abrir e colocar o recheio hum que legal acho que vai ficar bom vai ficar bom mamãe vai você tá com cara não tá Karina depois que sobra o ovo colocar em cima aí o ovo depois soca em cima né hum que da hora colocar assim bem caprichado né hum vai ficar da hora empurrar bem no buraquinho sim tem que empurrar no buraquinho para chegar a tocha tá mas ela vai botar mais porque ela vai dividir tudo né sim pois ela vai voltar botando mais mas vamos voltar ainda a recheio o molhozinho hein sobrou um bocadinho hein sim ó ficou bonito hein agora vamos comer não tem problema escorrer aqueles porquinhos não né não não isso não vai no forno isso isso vai no forno ainda nossa nossa isso fica na perfeição minha mãe ó mas vocês comem um lanche caprichado hein que é a tarde hein meu lanche a tarde era um pão com feijão nossa senhora era não ter nascido na Ucrânia hein então é isso que os ucranianos com a metade né é como muita coisa e nós eu lá no Brasil comendo pão com feijão Karina você já comeu pão com feijão? não então você vai comer agora pronto um bocadinho também queijinho em cima pra ficar bom mais bonito né queijinho enralado né é eu é assim e depois é só o queijo que você coloca por cima sim eu se fosse você ainda botava o orégano ah pode ser o orégano não tem mas a Karina não gosta muito de orégano engraçado o que nós não vocês não usam muito orégano na Ucrânia né não não acredito que não tem orégano assim após tem alguém como sim não é muito ouro eu não conheci na minha casa é mas a Karina também não gosta muito de orégano eu não gosto mas orégano tem vitamina mas eu não gosto o sangue faz o olho ficar bonito eu não gosto hum se eu não gosta não posso não nossa olha isso agora isso tudo vai no forno no forno mais ou menos o que? mais ou menos 20 minutos muito bom meia hora como sempre pronto pessoal ficou 20 minutos no forno deu 20 minutos né agora eu vou tirar nossa nossa olha que bonito agora vamos tirar no no prato né então vamos tirar olha como é que fica bonito é descolar porque eu ah sim aquele alguém que escorreu um pouquinho no fundo né sim sim mas tá bonito esse né Karina que é essa já agora já experimenta já deixou esfriar um pouquinho né sim agora tá bom experimentar porque também quente não dava pra experimentar muito não então qual a nota ela ainda não comeu nossa crocante hein como é que fica por dentro bonito então precisa ela ainda não comeu esse ela vai tá muito bom também quero provar né nota 10 nota 10 também quero provar dá isso e oito me provar vamos lá né também além de cameraman também sou um provador né nota 10 não tem como não tem como escar ruim não hein tem queijo fiambre maravilhoso muito recheio tem que ser muito bom pronto pessoal faço a minha receita foi bem rápido só encher as pausinhas cortar isso fica 15 minutos de pausinha tá pronto só no forno vou levar o vinte né e pronto faço a minha receita fica muito gostoso é bom põe muito like inscreve-se no canal e obrigada e tchau faça faça né carinha tá muito bom faça é e tchau 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 Obrigado.